Música Eu comecei quando eu era, eu joguei mais quando eu era juvenil, juniores, que não tinha luva mesmo na época. A luva foi aparecer de 72, 73, aqueles, umas luvas meio danadas aí, que era mão de pau, né, que eles chamavam. Eu lembro que quando o Guina foi para a Espanha, eu conversei com ele aqui, ele me mandou seis par de luva. E lá já era bem mais sofisticada a luva, né. Esses seis par eu acho que eu joguei uns oito anos com ela. Remendava, colava, porque aqui não tinha uma luva adequada, né. Hoje a única coisa que atrapalha os caras é a bola, né. E essas bolas que... Bolinha, meu amigo. Não, essas bolas que eles estão fabricando agora, não é para goleiro, é para o atacante só, né. É para o Jabulani. Porque o que você vê na televisão, os desvios que as bolas fazem, é brincadeira. O goleiro não consegue segurar as bolas. É. Vem tudo torta, né. É bom que dá mais emoção. Só que na nossa época a bola que vinha era aquela bola de capotão, era pesada, não desviava. Mas quando ela vinha em cima de você, hein, Tomires. Nossa. Campo molhado. Eu tomei aqui uma, sabe de quem? Me pegou aqui, ó, do Rivelino. Me pegou aqui no pescoço, aqui, ó. Ficou o gol, muda as bolas, tudo aqui, ó. É, nos cavalos. Tinha ele e o Dair Colônia, lembra do que eles estavam jogando no Palmeiras? Dois cavalos, eles acabavam com as placas de publicidade aqui do... Tanto chute que dava. Eles disputavam os dois de bater tiro de meta e a bola cair sem pingar dentro do gol. Nossa. Sem brigadeira. Comercial! 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 Eu queria convidar a torcida comercialina, não só aqui de Ribeirão, como da região também. Eu moro em Cravinhos, lá 70% é comercialino. E são torcedores, uma boa parte, que vêm todos os jogos aqui. E a gente convida o pessoal a ser o 12º torcedor aqui do comercial. Participar dessa promoção do comercial, que é muito importante. O comercial vai ter que investir nesse campeonato paulista, que é um campeonato muito forte. E vai precisar da ajuda do seu torcedor. Nós temos que ajudar, nós temos que participar e nós temos que ser o 12º jogador da equipe dentro do campo. O que é o futebol? 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 O que é o futebol?